Eu vou só dar uma olhada no macho, as opções que tem, mas eu vou criar uma fêmea. Um cara mais assustador. Gente, todos os orcs tem cara de mal, esse aqui. Ai, mano, mas essa cara aí, ó, hein? Faz um carinho mais bonitinho, ó, vai? Esse aqui mesmo. Essa aqui mesmo. Essa aqui mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, dá pra escolher a postura dele. Ai, que legal. E agora, ereto ou não ereto? Vamos fazer um ereto, porque a gente não tem, né? O seu nome vai ser... João. 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 Não. Não é isso mesmo. A cara tá com uma cara de bobo. Vamos fazer uma cara mais feia. Já que você tá ereto. É... Assim tá bom. Lothar. Caralho, que tão esquisito, ereto. Enfim, vamos criar você. Xuanin. Xuanin. Tá. Agora eu vou criar fêmea. Um pouquinho mais atraente, né? Peraí. Vou escolher outro tipo de classe. Logo. Logo. No Warrior já tem. Vamos escolher um. Logo. Será? Vai embora a cabeça. As fêmeas já são um pouquinho mais bonitinhas. É um louco, meu. Vou fazer essas. Vou fazer essa aqui. Uma cara bem assustadora. Não dá pra ninguém vir. Deixa eu ver cá, gente, não, no jogo. Hum, essa cara aqui de sarcástico eu gosto. Tá, vai essa. Opa, já gostei desse cabelo. Mas, peraí, né? Não, não dá pra ninguém vir. 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 Cara, gostei de você. O nome dela vai ser Maria Chiquinha. Que linda, né? Gente. Muito bom. Muito bom.